Música Então vamos dar início pessoal Vou mostrar pra vocês o material pra utilizar pra você fazer essa saia em crochê É uma bela saia em crochê, tá? Você vai poder fazer o tamanho que você quiser, tá? Para isso você precisa de uma fita métrica, tá? A numeração que você precisa fazer, pessoal, tamanho P, M, G Nada mais é do que a medida do quadril da pessoa Somente a medida do quadril da pessoa Porque a gente inicia com a medida do quadril Então você vai precisar, pra você iniciar a peça Vai ser a medida, a circunferência, né? Do quadril, tá? A cintura, também você precisa O tamanho da cintura da pessoa Mas na verdade, pessoal Quando você tá fazendo uma peça de crochê O que que acontece? A parte da cintura aqui, ó Nada mais é a mesma medida que a do quadril, certo? Olha O que acontece é que a gente coloca elástico aqui Nessa medida aqui é colocado o elástico Pra que ela faça isso daqui, ó Pra ela ficar, aderir ao tamanho da cintura da pessoa Certo? Então você vai precisar da medida da cintura Que é somente na hora de pôr o elástico E a medida da largura do quadril E o comprimento que você quer que fique a sua saia, certo? Eu vou medir aqui pra vocês terem uma base Do tamanho dessa saia aqui, ó Vou pegar aqui, ó Aqui na pontinha da saia, tá? Aqui na pontinha aqui dela E vou medindo aqui, ó Aqui ela vai ter um total, pessoal De 40 centímetros, ó 40, tá? 40 centímetros de comprimento Essa saia tem aqui, tá? Então você vai precisar, sabe? O comprimento da saia Tamanho da cintura E a largura do quadril Certo? Essas são as medidas que você precisa pra saia Também você vai precisar de terminal Como esse daqui Eu não sei como que chama na sua cidade Se é ponteira ou é terminal São esses aqui, ó Tá? E também você vai precisar de tesoura de corte, tá? Uma tesoura de corte E também essa agulha que eu tô usando aqui, pessoal É a 2,5 Você pode usar a agulha da Soft Da Círculo Número 2,5, tá? Também, pessoal Você vai precisar de um fio Charme Da Círculo, tá? Essa daqui eu usei a Charme Mas agora eu vou mostrar pra vocês Também é a mesma cor, ó Na Anne, tá? A cor da Anne é 5203 Você pode executar com o fio Anne Não há problema algum, pessoal Porque eu falo assim pra você Não há problema Porque a medida Você vai fazer ela em correntinhas Então, não há necessidade Certo? Então, vamos dar início A nossa videoaula Vamos dar início, então A nossa videoaula, pessoal Esse trabalho aqui Essa saia foi executada, pessoal Múltiplos de 8 Nós vamos dar aqui, ó Fazer o anelzinho inicial E vamos fazer aqui Eu vou fazer aqui Um total Você vai trabalhar também Desta forma, pessoal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Certo? Tenho 8 correntinhas aqui Mais 8, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 É dessa forma aqui Em 8 em 8 Que você vai ter que fazer E pegar a sua tita métrica E ir medindo, ó Quanto deu Certo? Por exemplo, aqui tem 32 pontos Que eu fiz, certo? Em 8 em 8 Então, aqui eu estou Quase no 13 centímetros Não dá o tamanho da saia Vou continuar colocando Mais 8 Até você dar O total De que você tá querendo Que é da largura Do seu quadril Então, essa largura aqui É a largura do seu quadril Que você tá fazendo Como eu vou fazer Só uma amostra da saia Não há necessidade De eu fazer Ela inteira Certo, pessoal? Porque é arredondada Então, não é difícil Vocês entenderem Então, eu venho aqui Eu vou fechar Meu anel aqui Meu círculo, aliás E vou fechar Com um ponto baixíssimo Aqui, ó Certo? Ela formou Esse cordão redondo Aqui, ó E fechado, ó Só que esse daqui Você vai estar Na medida da saia Do quadril Da largura Do quadril Tem que estar Esse círculo Certo? Você vai fazer Aqui, ó Um ponto baixo Vai vir no próximo Ponto aqui, ó E vai trabalhar Mais um ponto baixo E vai fazer Um ponto baixo Pra cada ponto Da carreira de base Certo? É só você Colocar a sua linha Sem laçar Sem laçar Sem nada No próximo ponto E faz Um ponto baixo No próximo Outro ponto baixo Eu vou fazer Esse daqui Até o último ponto Até eu chegar aqui Olha, pessoal Fiz aqui Chegando no último ponto Da carreira de base Aqui Coloco minha agulha E faço um ponto Baixíssimo Baixíssimo Certo? Então, ficou Desta forma Aqui Agora, nós vamos Subir aqui, ó Uma corrente Aqui Que vai Cavalhar A um ponto baixo Feito aqui Depois vocês vão Entender Você vai laçar Você vai pular O primeiro Do próximo ponto O segundo Vai pular O terceiro E vai no quarto Ponto da base Aqui E vai fazer Um ponto alto Fiz Um ponto alto Aqui dentro Certo? Agora, laçou No mesmo ponto Mais um ponto alto Vai ser três pontos altos Mais um ponto alto No mesmo ponto da base Pra nós ficarmos assim, ó Com três pontos altos Aqui, ó Certo? Agora, você vai fazer Duas correntes De separação Laça E vai no mesmo ponto Da base E vai fazer Mais três pontos altos Nós vamos fazer Aqui um lequinho De três pontos altos Separado por duas correntes Ó, pessoal Fica desta forma Aqui, certo? Agora, você vai fazer O que? Você vai vir Pular aqui, ó Um, dois, três No quarto ponto Você vai vir Só Não vai fazer Nenhuma corrente, ó Certo? Vai fazer um ponto baixo Tá vendo? Deixa eu puxar o zoom aqui Puxei aqui pra vocês Conseguirem visualizar melhor Então, você só Agora, você vai laçar Vai pular o primeiro O segundo O terceiro E vai no quarto ponto Aqui, ó Da carreira de base E aqui Você vai fazer Novamente Outro ponto alto No mesmo lugar Nós vamos repetir O leque aqui Igualzinho aqui, ó Pessoal Então, sempre repetindo O leque E um ponto baixo aqui Quando você estiver fazendo Não deixe ficar Desta forma aqui Aqui é só uma amostrinha Depois eu venho Com ela executada Corretamente Pra vocês Eu não tô querendo Apertar muito o ponto Eu quero que vocês Vejam bem Então, nós vamos repetir Aqui, ó As duas correntes O leque novamente Os três pontos altos Desculpa Novamente No mesmo ponto Da base, ó Vai ser essa sequência Pessoal Três pontos altos Duas correntes De separação E três pontos altos Não pula Não separa Aqui Não faz nenhuma correntinha Aliás Mas você vai vir aqui, ó Só vai vir, ó Um, dois, três No quarto ponto Vai fazer um ponto Baixo, ó Ele vai ficando Desta forma Aqui, ó A volta toda Agora é só Laçar Pular o primeiro O segundo O terceiro E vai no quarto Ponto da base E vai repetir novamente Agora eu vou fazendo E daí você vai fazendo Os seus Que é só repetir O leque aqui E depois Quando for a sequência De repetir Esses pontinhos Que você repete Terminei aqui, ó Pessoal Fiz o último Aqui, ó Do lequinho Daí como nós Iniciamos aqui, ó Com um ponto baixo Que eu falei pra vocês Que esse aqui Seria o primeiro ponto baixo Você vai vir aqui Nesse ponto baixo Aqui, ó Que nós fizemos Bem aqui Coloca a sua agulha E faz um ponto Baixíssimo, olha É um ponto Baixíssimo mesmo Certo? Agora, pessoal Quando a gente For trabalhar Nós vamos trabalhar Também nesses pontos Aqui, ó Certo? Agora eu vou trabalhar Aqui E aqui vai ser O meu ponto baixo Agora aqui Eu vou fazer o leque, ó Então você vai fazer Novamente, ó Três pontos altos Aqui é onde é o ponto Que tá o ponto baixo, ó No mesmo ponto da base Nós vamos fazer Três pontos altos Quem já trabalhou comigo Fez aí Eu já trabalhei nele Numa polaina De crochê Se você tiver dúvida Se entra lá No vídeo da polaina E dá uma olhadinha Foi da mesma forma É Que nós trabalhamos Aquela polaina Eu resolvi fazer a saia No mesmo jeitinho Achei que ficou uma graça Fica bem fechadinho, ó Trabalhei aqui, ó Onde tá o ponto baixo Fiz o leque Igual nós fizemos aqui Só que no ponto baixo Não laça Nenhum ponto, ó Só vem aqui, ó Dentro Aqui Do nosso leque Dos dois Duas correntinhas de separação E faz Um ponto baixo Desta forma Laçou Bem aqui Onde tá o ponto baixo E faz O ponto alto Que é onde a gente vai trabalhar Aqui Os três pontos altos Duas correntes De separação No mesmo ponto Os três pontos altos Equivalente aqui A mais um leque Olha, pessoal Vai ficando desta forma aqui Vai ficando bem fechadinho Agora aqui Nesse próximo aqui Eu venho aqui dentro E faço um ponto baixo No leque No leque Porque na próxima carreira Pessoal Esse ponto baixo Aqui vai ser onde Eu vou fazer O ponto leque E onde é o leque Vai ser o ponto baixo Vai laçar Agora eu laço Porque agora Eu vou vir aqui Nesse ponto baixo Onde a gente fez O ponto baixo Certo Então aqui No ponto baixo Você vai bem No pezinho Dele E vai fazer Novamente Aqui O seu leque Nós vamos fazer Os três pontos altos Duas correntes De separação No mesmo ponto Da base Outros Três pontos altos Ficando desta forma Tá Agora aqui No próximo aqui Onde está o leque Eu faço um ponto baixo Laça Onde tem o ponto baixo Agora Vai ficar um leque Vou aqui E faço o meu leque Deixa eu puxar Minha linha E desta forma Aqui Pessoal A gente vai trabalhando A volta toda Tô com a voz Meio ruim Peguei uma gripe Forte Mas estamos aqui Né pessoal Temos que trabalhar Agora Neste próximo Aqui Que é o leque A gente vem aqui E faz um ponto baixo Tá Chegando aqui No último Onde está o leque Você vem bem aqui No primeiro Segundo Terceiro ponto Do leque E faz um ponto Baixíssimo Certo Ficando desta forma Olha Você vê Já vai pegando forma A saia Quando você estiver executando Você vai caminhar Aqui ó pessoal Vamos caminhar Por aqui Por os pontos Aqui Do leque Esses três pontos altos A gente caminha mesmo Tá E agora pessoal Você vai colocar Sua agulha Aqui ó Novamente Dentro É Do leque Aqui E vamos fazer Aqui Aqui nós vamos fazer Pessoal Um ponto baixo Tá Aqui ó Tá Agora você vai laçar E vai vir aqui Nesse ponto baixo Aqui ó Que você fez Aqui no leque Ó Vem aqui dentro E vamos fazer Agora Outro ponto leque Aqui ó Vamos fazer Três pontos altos Aqui dentro Duas correntes E três pontos altos Aonde tiver O leque Agora vai ficar Um ponto baixo Ó Nota-se que é Um ponto baixo Vamos laçar Onde tem ponto baixo Só que você faz O leque Ó Ela vai pegando Forma aqui embaixo Deixa eu arrumar Bem Puxar bem Meu ponto Aqui Então vamos fazer Aqui O leque Duas correntes E Os três pontos altos Aqui pra nós formarmos O nosso leque E vamos aqui Onde tá o leque Fazer um ponto baixo Vai ficando Desta forma Aqui ó pessoal Eu vou continuar Fazendo o meu Aqui Daí eu venho Mostrando pra vocês A próxima carreira Cheguei aqui No último ponto Da base Olha pessoal Se você tiver Dificuldade De você ver Onde você iniciou Coloca O alfinete Não custa nada Você não vai Perder tempo De colocar o alfinete Mas aqui dá pra mim Ver Pela trama Que eu caminhei Aqui por cima Pra mim fazer O ponto baixo Aqui né Então eu vou Vim aqui no ponto Aqui O ponto baixo E aqui eu vou Fazer um ponto Baixíssimo Certo Quando já dá Aqui certinho No ponto Aqui eu não Preciso caminhar Está certinho Onde eu vou ter Que trabalhar Agora Onde tá o ponto Baixo Aqui Então é só Você subir As três Correntinhas No mesmo ponto Da carreira De base Você vem E faz Os três Pontos Altos Não é difícil Pessoal É só onde tem Ponto baixo Que você vai Fazer o ponto Leque Não há dificuldade Nenhum Estando em você Com a medida Da circunferência Da cintura Do quadril E do comprimento Você já vai Fazer a saia Sem ter trabalho Algum O trabalho É na execução Mas assim É Cheguei aqui No meu último ponto Já fechei Com um ponto Baixíssimo Também Agora sim Nessa carreira Aqui Você vai Colocar O seu Lastex Aqui Pessoal É só você Colocar aqui Tá E ir trabalhando Agora Fazendo assim Nós vamos Passar aqui Fazendo Um ponto Vamos pegar aqui Deixa eu pôr Aqui por cima Da linha Tá Pra ficar mais fácil Pra vocês Pessoal Você abre aqui O elástico E passa aqui Tá Porque fica bem mais fácil Pra você trabalhar Tá O elástico Passando aqui Tá Você vai tirar Sua agulha Aqui ó E vai passar Ele por cima Aqui Vai ficar no meio Entre o seu ponto E as correntes Que você vai trabalhar E vamos trabalhar Pontos baixos Pessoal Ó Junto Sempre Vai estar o elástico Aqui no meio Entre ó Que as duas pontinhas Do elástico Vai ter que estar Direcionada Ele ficando sempre Ao meio Nesse próximo ponto Eu coloco Minha linha E faço Um ponto baixo Desta forma Eu vou colocando E fechando O elástico Se você tiver Um elástico Da mesma cor Da sua linha É melhor ainda Pessoal Mas Eu não tenho Tá Eu vou ser sincero Eu não tenho Não achei Então eu vou continuar Trabalhando aqui ó Desta forma aqui E vou dar a volta Toda Fazendo só ponto baixo Pessoal Você vai vendo Que a linha Vai escondendo E conforme Você vai trabalhando Vai ficar menor Aqui a linha O elástico E você vai ter que Puxando o elástico Porque o elástico É o tamanho Da cintura E a sua saia É do tamanho Do seu quadril Então eu vou dar Minha volta aqui E depois eu vou repetir Mais duas carreiras Mas quando eu tiver No último ponto Desse daqui Eu já venho mostrando Para vocês Depois eu vou fazer Mais duas carreiras De ponto baixo Pela volta Certo? Olha pessoal Vai sumindo o elástico Você tá vendo? Falta só um pouquinho Aqui ó Não fica aparecendo Então chegando aqui No último ponto Da base Eu vou fazer Um ponto baixíssimo E vou puxar Olha pra vocês Verem Ficou só um pedacinho Aqui Que se eu puxar Aqui Eu vou esconder Certo? Por trás Depois Porque onde fica Esse pontinho Aqui pessoal É onde eu costurei Aquele fio Certo? Então aqui pessoal Eu vou subir Uma corrente No próximo ponto Da base O próximo ponto Aqui É aqui ó Certo? Eu vou fazer Outro ponto baixo No próximo ponto Outro ponto baixo E vou percorrer Por mais duas carreiras Vou fazer essa daqui E vou repetir Mais uma Daí eu venho mostrando Para vocês Ok? Já arrematei Cortei o fio Olha E agora É só arrematar Tá pessoal? Colocando A linha Por trás Se você quiser Deixar um pedaço Aqui Você pode Tá? Porque você vai fazer Bem aqui Onde está esse pontinho Branco Se você trabalhar Com a mesma cor Nem vai aparecer Pessoal Mas é onde você vai Fazer o cordão Tá? Olha pessoal É muito bonita Essa saia Tenho certeza Que se vocês fazerem Suas clientes Vão amar Tá? Então aqui pessoal Para nós fazer Um cordãozinho Aqui Para essa saia Aqui Eu vou fazer Um cordãozinho Aqui Tipo de dez Correntinhas Assim Digamos Só para Fazer uma Mostrinha Aqui Para vocês Entenderem Tá? O que eu fiz Você faz o cordão Do tamanho Que vocês quiserem Certo? Eu vou fazendo O meu aqui Dez, onze, doze Treze, quatorze Quinze Eu fiz fazer com quinze Tá? Aí eu pulo Os dois Primeiro da base E no terceiro Eu faço um ponto baixo Ó É desta forma Aqui que eu fiz Ó Um ponto baixo Tá? E eu vou fazer Até o último ponto Da base Deixa eu puxar Minha linha Que caiu Eu vou fazer Desta forma Aqui pessoal Por que? É O cordão Você faz O tamanho Que você achar Melhor Tá? Porque ele é só Para frente Ele não é Para dar Volta na cintura Da pessoa É só um Cordãozinho Tá? Então você vai Fazendo um cordãozinho Com ponto baixo Ou se você quiser Fazer ele com ponto Baixíssimo Também Aí fica A seu critério Tá? Eu vou fazer Com ponto baixo O meu aqui E vou seguindo Olha pessoal Se você gostar Dá um joinha Compartilha Nas suas redes sociais Marca seus amigos Para ajudar Na divulgação Do meu canal Do Youtube Tá? Nós vamos Sempre mostrando Novidades O próximo Esse é um cropped Que está também No Facebook Junto com o conjunto Dessa saia aqui Só que não é igual Tá? É um modelo Diferente Ó Você vai fazer Dessa forma Fazendo isso Você vai arrematar Seu fio E vai Dar Fazer um ponto Aqui Para você Puxar Certo? Aqui É só você Amarrar Pessoal Aqui A pontinha Aqui Tá? Não precisa Dar um nó Agora Porque Nós vamos Ainda Se você quiser Passar Você já pode Também Porque a gente Vai dar Outro nó Aqui Porque você Vai passar O seu Ponteiro Aqui Então aqui Pessoal Você vai Se você já Deu aqui Por exemplo Você dá Dois nó Aqui Se você quiser Você vai Passar A ponteira Aqui Dessa forma Aqui Tá? Porque Aquela pontinha Ali de baixo Você não vai Querer que ela Fique aparecendo Tá? Então é só Você passar Dessa forma Aqui Que ela vai Você vai Passar Ai desculpa Eu só Eu não amarré Esqueci Então você Passa Aqui Tá? E eu vou Amarrar Aqui ó Bem amarradinha Essa ponta Aqui ó Mais um nó Só dei um Então Você precisa De dar Mais um nó E se precisar Você dá Mais um Tá? Porque vai ser Dependendo Da forma Que você Colocou Tá? Então você Vem aqui E passa Aqui ó Tá? Aí você Corta Esses fios Aqui ó Fica feio Fica sobrando Aqui dentro Tá? Então eu coloquei Aqui pessoal Pra mostrar Mesmo Pra vocês Mas todos Já sabem Fazer isso daqui É tranquilo Pra vocês E passa aqui E coloca Do outro lado Mas é que acabou Meu ponteiro Eu só tenho Essa daqui agora E você Vem aqui ó Pessoal E costura Aqui ó Tá? Eu até vou dar Uma olhadinha Ver se eu tenho Outra ponteira Que pena Pessoal Não tenho mesmo Viu? Achei que eu tinha Mais uma Mas não tenho não Aí eu vou pegar Essa linha Que tá aqui Atrás Ó Passo pela frente Aqui E eu vou passar Aqui ó No meio Dessa linha Aqui ó Vem o meio Você marca Sempre o meio Pessoal Onde deu o fio Aqui Tá? A metade Do cordão Que você fez E você Vem aqui E passa Por aqui ó Eu tô com Probleminha Pessoal Nos braços Hoje Machuquei Meu ombro E tô com Mais dificuldade Hoje de fazer Um pouquinho Execução Aqui no crochê Mas logo Se Deus quiser Já tá melhor Mas você pode Fazer com a Própria agulha Também Pessoal Não tem problema Algum Tá? Eu tô fazendo Dessa forma Aqui Porque eu tô Fazendo mais rápido Porque tem gente Que não gosta De usar no crochê Não gosta De usar Mesmo A agulha De tapeçaria Eu já uso Bastante Agulha De tapeçaria Mas aqui Também Não tem problema Algum Vocês podem Usar da mesma Forma que vocês Quiser Aqui Tá? Aqui O portanto É que vocês Vem aqui E executam Pode puxar Não há problema Algum Tá? Você vai Executar Sempre Indo e voltando Eu vou continuar Fazendo o meu Aqui Daí Vocês Continuam O seu Da onde Vocês pararam Aí Tá? Porque agora É só isso Mesmo Tá pessoal? Eu vou Dividir Aqui em dois Tá? Vou colocar ele No meio Que o fio Metade Metade Peguei uma agulha Mais fina Aqui Pra mim Poder Dividir Aqui Porque com a agulha Grossa Não dá Mas você pode Fazer pessoal Bem escondendinho Aqui Esse ponto Aqui Que ficou Onde ficou A sua linha Aparecendo Tá? Se você estiver Executando Com a agulha De costura Fica mais fácil Ainda Tá? Isso daqui É só um exemplo Que eu tô fazendo Pra vocês É Que algumas pessoas Têm dificuldade De fazer Então é dessa forma Aqui Que eu executo Minha peça Tá? Aqui eu vou Dar três nozinhos Tá? Isso daqui É só um exemplo Mesmo Não é Ninguém vai usar Tá? É só pra vocês Terem uma base De como foi feito Tá? Ó Ficou desta forma Aqui ó pessoal A sua saia Vai ficar desta forma Aqui Só que daí Você vai amarrar Que é o tamanho Que você quiser O seu cordão Certo? Eu espero Que vocês Tenham gostado Dessa videoaula Pessoal Faça Vocês não vão Se arrepender Se você tiver Alguma dúvida Entra em contato Comigo Pelo meu facebook Então pessoal Você acabou De executar Essa peça Em crochê Pessoal Fica muito linda Olha Os pontinhos Dela É bem fechado Mesmo Eu espero Sinceramente Que vocês Tenham gostado Pessoal E até a próxima Videoaula Super abraço Pra todos vocês Meus amigos Aí do facebook Do meu grupo A Aula Selene Crochê E meninos e meninas Do crochê Também Que é meu grupo Aí tá? E o grupo nosso Da nossa amiga Carla Cristina Bora fazer arte Que também eu faço parte Tá? Um grande beijo E um abraço A todos vocês